O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos desistirá. Olá, garotada do céu! Nossa história de hoje é de um soldado, isso mesmo, um soldado espião de Cristo. Pode chegar que a nossa história já vai começar. Nossa história de hoje não é de um santo brasileiro, mas ele apareceu aqui no Brasil. Tá curioso? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa história de hoje é de São Sebastião. Aham! Oi, Leila! Oi, Tia Claudinei! Você falou que soldado é um espião de Cristo? Isso mesmo! Então eu estou aqui espionando o mito da Tia Leila. Eu quero dizer pra você, muitas vezes não são só as crianças que ouvem as histórias da Tia Leila que assistem, né? Verdade! Os adultos também assistem. Quando a Tia Leila fala curte, compartilhe, às vezes a criança não sabe curtir e compartilhar. Papai, mamãe, titio, titio, tia, jovem, você precisa entender por que é importante você curtir e você deixar um comentário nas histórias. Cada vez que você dá uma curtida, o YouTube indica esse vídeo pra alguém. Pra outra pessoa. Imagina, você vai evangelizar dessa forma. Uma curtida, deixa um comentário, deixa um oi, deixa um amém. Gostei, legal! Deixa uma sugestão de vídeo, faça crítica também, valeu? Pois é, tenho aqui um espião no estúdio hoje, o tio Claudinei, não estava nada previsto, mas vamos lá. Vamos continuar a nossa história de São Sebastião, esse soldado espião de Cristo. São Sebastião nasceu depois de Cristo no ano de 256 e viveu lá em Milão, na Itália. Quando ele concluiu todos os seus estudos, fez a sua formatura tudo bonitinho, ele decidiu seguir a mesma missão do seu pai, que era um soldado do exército romano. Ele era um soldado exemplar, reconhecido por Roma e toda aquela região. Mas tinha um probleminha, ou melhor, a solução de tudo. São Sebastião era cristão e na época dele não era nada fácil ser cristão. Quem era amigo de Jesus? Era preso e não tinha boca não, ia para morte mesmo. O imperador era muito rigoroso. Ou adorava o imperador ou adorava Cristo. Quem decidia adorar a Cristo era morto, ficava um tempo preso. E São Sebastião, como soldado espião, conseguia chegar até a cadeia e consolava e confortava e rezava pelos cristãos que estavam lhe prestes a dar a sua vida por amor a Jesus Cristo. E nesse seu trabalho de espionagem, de entrar na cadeia, ele encontrou dois irmãos. Eram gêmeos que estavam com muito medo de morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam já até desistindo da fé e querendo renunciar a Jesus para adorar o imperador. E São Sebastião então foi lá e deu uma forcinha para esses irmãos. Disse assim, meus queridos irmãos, a vida nessa terra é tão curta, ninguém passa dos 90 anos. Se vocês derem a vida por Cristo, vocês terão a vida eterna. Rezou por eles, pediu o Espírito Santo e aqueles dois irmãos decidiram então adorar a Jesus Cristo, ser amigos fiéis de Jesus Cristo. E foram ao martírio, mas foram felizes, confiantes por causa de Sebastião, o espião de Cristo. Aconteceu um dia que o prefeito de Roma estava muito, mas muito doente e mandou chamar São Sebastião. Sebastião foi lá na casa do prefeito, rezou por ele, pediu o Espírito Santo e adivinha só, o milagre aconteceu. O prefeito foi curado na mesma hora e tornou-se um cristão. Aí a coisa piorou de vez. Tudo isso chegou aos ouvidos do imperador e ele disse assim, Como? O meu soldado fiel, o general das minhas tropas, é cristão? Isso não, isso eu não aceito. Prendam o Sebastião e atirem flechas nele até ele morrer. A sentença foi muito dura. Sebastião foi preso e quem atirou flechas nele foram os seus amigos, do seu pilotão, aquele que lhe dava a ordem. Foram esses soldados que tiveram que atirar flechas em Sebastião. Depois de atirarem muitas flechas, acharam que Sebastião já estava morto e foram embora, deixaram ele lá. Uma cristã muito piedosa, chamada Irene, foi até lá, recolheu Sebastião, viu que ele estava vivo, levou para sua casa, curou as suas feridas e ele foi evangelizar. Isso mesmo, agora em praça pública. Quando o imperador ficou sabendo, através dos seus informantes, blá, 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 os fofoqueiros de plantão, foi lá e mandou prender de novo Sebastião e disse o seguinte Batam, mas batam, 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 batam muito nele até ele morrer. E joguem ele bem longe, que o seu corpo fique irreconhecido. E assim foi feito. Sebastião morreu por amor a Jesus Cristo, mas não dobrou seu joelho para adorar o imperador. Bom, tia Leila, e como ele apareceu aqui no Brasil? Ah, é uma história bem curiosa. No ano de 1555, bem no comecinho da descoberta do Brasil, os franceses invadiram a cidade do Rio de Janeiro. E como você sabe aí, o Rio de Janeiro foi a primeira capital do Brasil. Pegaram um pedaço da cidade e falaram assim, pronto, esse pedaço aqui é nosso. E os soldados portugueses, por várias vezes, tentaram expulsar esses soldadinhos franceses do Rio de Janeiro. Mas de nada conseguia, perdiam as batalhas. Até que um dia apareceu um novo general no exército dos portugueses, chamado Estácio de Sá. Ele era muito devoto de quem? De quem? De quem? De quem? São Sebastião. E antes da batalha, ele reuniu o seu exército, mandou celebrar uma missa, fizeram uma oração e ele pediu com muita fé a intercessão de São Sebastião. Para que eles vencessem aquela batalha e mandassem os franceses para sua casa. Durante a batalha, algo aconteceu. O general e mais alguns soldados que eram fervorosos na fé, viram São Sebastião lutar do lado deles. Isso mesmo, São Sebastião ali, passando de um lado para o outro. E depois tivemos vários relatos de soldados diferentes que viram São Sebastião. E o que aconteceu? O que aconteceu? Sim, os portugueses venceram os franceses. Os franceses tiveram que pegar a sua malinha, a sua mochilinha e voltar para a França. Tempos depois, o nome oficial da cidade do Rio de Janeiro ficou São Sebastião do Rio de Janeiro. E essa batalha aconteceu no dia 20 de janeiro de 1565. 20 de janeiro era o dia de São Sebastião. Oh, São Sebastião, que bom que o Senhor veio aqui lutar com o povo português, com o povo brasileiro. Peçamos no dia de hoje a intercessão de São Sebastião. Que ele nos ajude a sermos fiéis a Jesus Cristo. A termos a coragem de enfrentar tudo aquilo que nos afasta do amor de Cristo. E que possamos cada dia mais evangelizar e não termos medo, como ele, de falar do amor de Cristo às pessoas. São Sebastião, rogai por nós. E agora eu quero reforçar aquele convite que o tio Claudinei fez lá no começo do vídeo. Vamos evangelizar juntos? Eu aqui contando as minhas historinhas e o tio Claudinei aí montando tudo. E você aí, com o seu celular, com os seus dedinhos, ó, curtindo, compartilhando, comentando. Assim esse vídeo chega até as outras pessoas que ainda não conhecem a história de São Sebastião. Beleza? Posso contar com vocês? Deus te abençoe. Até a próxima história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.